Olá, boa tarde. Estamos de volta com as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer se encontrou agora há pouco com a chanceler da Argentina, Suzana Malcorra. E a repórter Luana Karen tem as informações sobre esse encontro para a gente. Olá, Luana. Olá, José Luiz. A ministra das Relações Exteriores da Argentina, Suzana Malcorra, está no Brasil para tentar aumentar o fluxo de comércio e de investimentos entre os dois países. No ano passado, por exemplo, o comércio entre Brasil e Argentina atingiu os 23 bilhões de dólares, com superávit para o Brasil de 2,5 bilhões de dólares. No início de outubro, o presidente Michel Temer visitou o presidente da Argentina, Maurício Macri, lá em Buenos Aires. Na época, eles assinaram dois acordos bilaterais para facilitar o comércio e tornar mais simples as trocas comerciais, as exportações para as micro e pequenas empresas. A chanceler da Argentina já saiu aqui do Palácio do Planalto. Ela foi lá para o Itamaraty, onde em instantes dará uma declaração à imprensa ao lado do ministro das Relações Exteriores do Brasil, José Serra. José Luiz. Obrigado, Luana. Bom trabalho por aí, viu? E o Brasil também quer atrair mais investimentos de outro grande parceiro comercial, os Estados Unidos. Por isso, empresários americanos estão em Brasília para conhecer as regras de concessões de serviços públicos do Programa de Parcerias de Investimentos, o PPI. O governo quer ampliar a participação de grupos estrangeiros nas licitações do setor de transportes. O governo federal tem adotado medidas para melhorar a economia, como a PEC do Teto dos Gastos e a Reforma da Previdência. Para alavancar ainda mais o crescimento, o Brasil firmou parcerias com a Itália, França e China, que devem atrair dinheiro estrangeiro para o país. Agora chegou a vez dos Estados Unidos. E a primeira reunião bilateral foi marcada aqui em Brasília para discutir assuntos ligados ao desenvolvimento do país. O foco nesse primeiro encontro é infraestrutura de transporte. Aspectos como planejamento, investimento e melhores práticas vão ser discutidas por membros do governo e do mercado do Brasil e dos Estados Unidos. A ideia é discutir melhores práticas e estreitar o relacionamento entre os dois países. A identificação e solução de dificuldades, barreiras que atrapalham o investimento da infraestrutura e, em particular, aquilo que atrapalha o investimento bilateral nessa área. Desde aspectos legais, jurídicos, até aspectos financeiros, a criação de instrumentos financeiros, novos instrumentos, mecanismos de financiamento para fortalecer essa parceria entre o Brasil e os Estados Unidos. O Brasil já tem investimentos de diversas empresas americanas em setores como o automobilístico, mas a ideia é atrair investidores para a área de transporte. Nosso desafio é identificar os problemas, criar as condições para que a gente venha a ter empresas americanas participando dos leilões de infraestrutura, seja de aeroportos, de rodovias, ferrovias, etc. Para a embaixadora dos Estados Unidos no Brasil, Liliana Ayaldi, essa parceria chegou no momento certo. Tendo as diferentes partes, setor público e privado dos dois governos e do setor privado dos dois lados, é uma maneira muito prática de identificar essas oportunidades e o que queremos os dois lados é acelerar os resultados. O assunto agora é investimento em pesquisas. Uma fundação e duas universidades federais receberam agora em dezembro cerca de 3 milhões de reais para pesquisas sobre o vírus Zika. As instituições foram selecionadas pela FINEP, a financiadora de projetos de estudos e projetos do governo federal. Os recursos foram para a Fundação Hemocentro de Ribeirão, a Universidade Federal de São Paulo e a Universidade Federal de Goiás. Ao todo, 21 projetos de instituições científicas brasileiras que se dedicam à pesquisa sobre Zika foram contemplados no edital da FINEP, totalizando 27 milhões e meio de reais. O Brasil recebeu mais de 2 milhões de visitantes estrangeiros no último verão e para esta temporada a expectativa é que o número de turistas de outros países aumente 11%. Em 2016, o Brasil recebeu mais de 163 mil turistas dos Estados Unidos, Canadá, Japão e Austrália. O número é de um levantamento feito pelo Ministério do Turismo. Segundo a pesquisa, a política de isenção de vistos adotada no período da Olimpíada e Paralimpíada do Rio aumentou em mais de 55% o número de estrangeiros com origem desses países que foram beneficiados pela medida. Em relação a 2015, o número de chegadas de norte-americanos aumentou 47%, o de japoneses 61%, o de canadenses 84% e o de australianos 107%. Agora, no verão, o governo federal também prevê um aumento de estrangeiros no país. A estimativa é que cerca de 2 milhões e meio de turistas venham ao Brasil atraídos pelo clima e pelas nossas praias. Isso representa um crescimento de cerca de 11% em relação à temporada passada. Segundo a Embratur, o interesse em visitar o Brasil se deve a Rio 2016 e a campanhas de promoção do país no exterior. Estamos no ar hoje em 150 países, estamos atingindo milhões e milhões de pessoas com uma campanha onde nós agradecemos a vinda das pessoas nas Olimpíadas e convidamos as pessoas para virem ao verão no Brasil. É um trabalho que é de promoção de um lado e de outro de recepção e de parceria com as aéreas, com as empresas que fazem descontos, que fazem pacotes, o que traz no verão para o Brasil recursos que colocam as cidades, os municípios no azul. E para continuar o crescimento no setor, o Ministério do Turismo está discutindo um pacote de medidas que inclui a prorrogação da isenção de visto por mais dois anos. A proposta do Ministério do Turismo, da Embratur, para que sejam prorrogados por mais dois anos a não necessidade, a waiver de vistos para esse país e outros países que não tenham risco migratório para o Brasil. A notícia agora é para quem espera ter um dinheirinho a mais no bolso neste fim de ano. A Receita Federal liberou o sétimo lote de restituição do Imposto de Renda à Pessoa Física em 2016. Cerca de 1 milhão e 600 mil contribuintes têm restituições para receber que somam R$ 2,3 bilhões. O crédito bancário será feito no dia 15 de dezembro e as consultas poderão ser feitas pela internet ou pela Central 146. Ainda de acordo com a Receita Federal, em 2016, 771 mil contribuintes ficaram na malha fina por conta de irregularidades como a omissão de rendimentos do titular ou de dependentes. E assim termina esta edição do Repórter NBR. Podemos voltar a qualquer momento ou às cinco da tarde na próxima edição. Você pode acompanhar também as novidades pelas nossas redes sociais. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto